Olha, deixa eu conversar com as mulheres que acompanham o nosso Se Liga Brasil nesta segunda-feira de carnaval. Todo mundo tá com o samba no pé. Agora, você gosta de usar salto alto? Combina com a festa, não é verdade? Sambar, né? Sambar com salto alto. Você sabe que a mulherada faz isso à vontade. E é justamente por causa disso que nós estamos recebendo aqui hoje especialistas pra falar sobre esse assunto aqui no nosso Se Liga Brasil. Nós estamos recebendo aqui o médico ortopedista, o doutor Fábio. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Também tá aqui a fisioterapeuta Sabrina, que vai conversar com a gente. E a Selma, que é a nossa convidada aqui, que vai também participar da nossa pauta no dia de hoje. Né, Selma? Bom dia, bem-vinda. Doutor Fábio, vamos conversar com as mulheres que acompanham o nosso Se Liga Brasil agora. Sair por aí usando, tanto pode ser no carnaval ou não, né, pra sambar. Ela prejudica mesmo os pés, as pernas, as articulações, utilizando, portanto, salto alto? É, o salto alto, na verdade, ele traz problemas pros pés, né, traz a pressão. Quando a pessoa anda de salto alto, a pressão fica mais na frente dos pés. Então, com isso aí, pode causar calosidades, pode causar calos na sola do pé, calosidades nos dedos, além de dores nos pés, além de pessoas que têm propensão à joanete, ela pode propiciar com mais facilidade a joanete. Além disso, pode trazer dores no joelho, dores no quadril, até dores na coluna, porque quando a pessoa usa o salto, ela é jogada pra frente, então, naturalmente, ela tem que jogar o corpo pra trás para se equilibrar e pode ter até, ser uma das origens de dores nas costas, o fato de usar o salto alto com frequência. Pois é, nós estávamos falando sobre isso durante o começo do programa, nós íamos falar sobre esse assunto aqui no Se Liga Brasil e já chegaram algumas perguntas pra gente ali no Twitter, que daqui a pouquinho eu vou fazer também. Mas a gente está vendo aqui que o senhor trouxe pra gente, junto com a fisioterapeuta Sabrina, um equipamento aqui, né, tem aqui tipo um lugar que a gente pode pisar, não é isso? Que aparelho é esse? Explica pra gente. Ele chama baropodômetro, né? Baro seria pressão. Baro? Baropressão, podômetro, podo, pé, metria, seria a medida, a medida da pisada, seria a medida da impressão da pisada ao pisar, né? Seria como se a gente estivesse olhando por baixo o jeito que pisa e que anda. Então, através desse aparelho aqui, o senhor consegue, por exemplo, analisar uma mulher, por exemplo, com o peso dela, com tudo isso direitinho, o senhor consegue analisar isso e o impacto que isso tem com o salto alto? Também o impacto que ela tem ao pisar. No salto alto, a gente pode mostrar como fica no salto alto, a pessoa que anda na ponta dos pés, o local que aumenta a pressão. Essa imagem é vista no computador e a gente vai ver cores diferentes, né? Quanto mais escura a cor, mais pressão naquele ponto existe. Quanto mais clara a cor, menos pressão. Agora, é bom ter pressão ou não? É ruim ter pressão. O ideal é ter uma pressão mais dividida. Existe um local onde a pressão é normal ao pisar. Um pouco no calcanhar, vai indo para o pé e nessa região, entre os dois dedos do pé, é o fisiológico. Seria o normal de pisar. Se existe alguma pressão aumentada mais para o lado, mostra que o pé, devido a uma joanete, por exemplo, o desvio do peso do pé é mais para o lado. Ou mesmo tipos de pisadas diferentes que as pessoas possuem. Legal. Vou mostrar então. Vem cá, Selma. Vem aqui. A Selma vai ajudar a gente. Tudo bem, Selma? Tudo bem. Como vai você? Vem aqui. Como é que ela vai fazer aqui? Selma, você pisa com o pé direito na plataforma azul e com o esquerdo fora, como se fosse caminhar normal. Ela pode ficar aqui na frente? É. Não, não. Daqui da frente mesmo. Assim mesmo. Pode pisar. Vai lá, vai dobrizar. Direito, o outro lado do lado de fora. Isso. Agora vira. Espera só um minutinho que vai processar. Ali no computador, ela já começa a analisar, né, doutor? É. No computador vai ver a imagem, mostra a imagem do pisar, né, mostra a imagem das diferentes pressões ao pisar. Desde o calcanhar até a pisada. Isso chama um estudo dinâmico, né, um estudo ao pisar. E por aí dá para saber. Os tipos de pisada também. Tem pessoas que pisam mais para o meio, pessoas que pisam mais para fora. Isso também ajuda na parte esportiva de escolha de tênis também. Olha lá, nós já estamos vendo ali na tela. Dá para tirar a tarjinha aí de baixo? Isso. Essa minha equipe é sensacional. Muito obrigado, viu, pessoal, aí em cima. Olha lá, a gente está vendo. Aquela ali é a pisada da Selma. Isso. É, aquela é a pisada da Selma. Então, vê os pontos mais escuros, por exemplo, nesse pé do lado direito. Ela tem um ponto vermelho bem ali, onde seria o dedão, né, no jornete e no dedão do pé. O que significa esse vermelho? O vermelho é que quando ela pisa, a pressão máxima ao pisar é naquela região vermelha. Então, grande parte do peso dela concentra naquela região. Ali é um ponto que pode levar a dor, que pode levar a hiperpressão. E se a pessoa tiver sintomas, o ideal é usar uma palmilha, uma palmilha corretiva, ou um sapato que absorva mais o choque por inteiro para evitar que tenha dores lá. O pé dela é um pé mais largo, o pé dela é um pé mais cavo, né, mais cavo. E a pisada dela é um pouquinho mais para fora, que é chamada supinada. Agora, tem como ela não ter pressão naquela região ali? Porque, pelo que o senhor está falando, ela vai começar a sentir dores naquela região. Ou seja, tem como evitar isso ou não? É o normal do corpo da pessoa? É o normal do corpo da pessoa, se isso aí começa a sentir muitas dores, o ideal é usar um calçado mais com absorção de choque, tipo um tênis, ou palmilhas. Palmilhas que colocam elementos que estimulam aquela parte, estimulam o cérebro a tirar um pouco aquela pressão. Por isso, são usadas palmilhas para absorver o choque, para tirar as dores que a pessoa possa sentir. Doutora Sabrina, a senhora que é fisioterapeuta também, diante de um problema desse, identificado com a Selma, por exemplo, que está aqui com a gente, além da prevenção que o doutor falou para a gente aqui, o que mais poderia ajudar ela nessa situação aí? Então, ela poderia, através desse exame, fazer a palmilha. Que de repente, de acordo com o tipo de pressão que ela tem, a gente usa elementos para suavizar e aí deixar a pisada mais correta. Agora, no caso do salto alto, essa pressão aí, doutor, ela seria maior? Ela é maior, ela vai ser maior, acho que se ela pisar, fazer um teste e ficar na ponta dos pés aqui, ela pode ficar nas pontas dos pés, vai mostrar. A pressão vai concentrar o vermelho e vai ficar bem aqui, bem num ponto localizado, né? Um ponto localizado. Vamos tentar então, Selma, vem aqui, tenta ficar aqui como se você estivesse com a ponta dos pés, olha só, ela vai passar de novo como se ela estivesse com o salto alto, ó. Pode pisar, peraí, só na gente, peraí, isso. Com a ponta dos pés, né? Isso, pode pisa com os dois pés e bota pressão, levanta o calcanhar e fica na ponta do pé. Isso, como se estivesse de salto alto. Mas, como se estivesse lá de salto alto. Ok, deixa eu ajudar você aqui, deixa eu te ajudar aqui, vai lá, dá outra mão aqui, isso. Aí, pronto, pode abaixar. Pode sair, isso. Fica aqui do meu ladinho aqui, Selma, isso, pode ficar aqui. Olha lá, olha só, já temos ali no computador, dá pra colocar pra gente aí na televisão, pras pessoas de casa verem também? Olha só, a gente já tem ali a pisada. Deu certo aí? Deu, é essa região mais vermelha aqui. Aquela região ali mais vermelhinha que a gente tá vendo ali, seria a pressão do salto alto. Ou seja, é uma pressão maior do que se ela estivesse descalça ou com um sapatinho baixo. É verdade, a pressão é bem maior. Com um sapato baixo, seria totalmente diferente. Quando a pessoa fica na ponta dos pés, ao sambar, ao usar um salto alto, a pressão vai se concentrar bem entre o primeiro e o segundo dedo do pé, uma pressão bem alta e ali é o ponto de dor, o ponto que a pessoa que anda muito tem dor. E dá pra ver pessoas que usam salto alto com frequência o tempo todo, dá pra perceber uma calosidade, um calo mais forte, principalmente nessa região. Se analisar o pé das pessoas que usam muito salto alto, dá pra ver. Ali é um ponto de calo porque a pressão é maior e o organismo responde formando um calo pra proteger, pra amenizar aquela parte de maior pressão. Agora, doutor, nós estamos numa época de carnaval, né? Que as mulheres gostam de ficar mais bonitas do que já são, colocam aquele salto alto e saem sambando com salto alto. Ou seja, aqui a gente mostrou uma pressão dela andando, né? Ela andando, pisou com o salto alto, beleza. Agora, tá sambando, né? Os pés e as pernas se movimentam um pouco mais, né? A pressão, ela é maior ainda. E qual a dica que o senhor dá pras mulheres que estão em casa hoje, que pretendem sair pra sambar, que têm o costume de usar salto alto? Não usar? A pressão é mais alta ainda. Obviamente, não usar seria impossível, né? Porque as pessoas que gostam de usar salto alto seria impossível. O salto alto tem alguns benefícios, que seria pra circulação das pernas, pra pessoa sentir melhor, pra aumentar a autoestima. Mas eu acho que o ideal é usar um sapato que tenha menos risco de torção. Quanto mais fino o salto, quanto mais agulha, mais risco de torção, é mais instável, né? O bico, quanto mais fino, é mais risco também de torções. O ideal seria um bico mais quadrado, um bico mais redondo e um salto mais largo. A plataforma é o ideal, que a pessoa ganhe altura, não precisa não ungular tanto aquele salto. A plataforma, ela é mais estável, aquela plataforma mais quadrada do que, por exemplo, a Nabela, que ela é mais, assim, instável, ela tem mais escrituração. Então, a dica seria usar mais plataformas, usar o salto alto, mais plataforma, fazer um alongamento antes, né? Porque sempre encurta o tendão de Aquiles e procurar usar só na hora de sambar durante o dia, não usar, usar mais só em poucas horas durante o dia, não usar o tempo todo o salto alto. Ô, doutor, agora, nós estamos falando de salto alto, né? Das mulheres que usam agora. Eu separei aqui uma imagem da internet, que eu fui numa loja recentemente comprar um sapato pra mim e eu vi um sapato de mulher, eu falei assim, gente, peraí, não é possível, dá só uma olhada, eu até pesquisei aqui na internet agora, é um salto, é um sapato alto sem salto. Isso aí também atrapalha a vida das pessoas, tem uma influência também negativa, podemos dizer assim, na saúde dos pés e das pernas? É muito interessante esse sapato, viu, Douglas? Porque quando mede a pressão da pessoa com salto alto, atrás no salto, a pressão é muito pequena, então praticamente a pessoa tá andando na ponta dos pés. E esse sapato sem o salto atrás, obriga que a pessoa ande totalmente na ponta dos pés, como ela já faz grande parte quando tem o salto. É muito esquisito, não briga mais andar no salto e mais difícil, tem mais risco ainda de torções com esse sapato aí. Tá certo, olha, eu quero agradecer aqui com muito carinho a disponibilidade do médico ortopedista, o doutor Fábio, que tá aqui com a gente, também a fisioterapeuta Sabrina, muito obrigado, a Selma também, obrigado, viu, Selma, por você ter vindo aqui, meu bem, obrigado por ter vindo aqui participar do nosso programa, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, é o nosso trabalho de prestação de serviço, pra você que nos acompanha, porque cuidar da saúde é fundamental e é o mais importante, né? É, é isso mesmo, o importante é cuidar da saúde e prevenir os problemas dos pés, usando só o necessário salto alto, usando o tempo todo, né? Tá certo, tem algum site que vocês queiram deixar, algum contato? É www.ortopediasaude.org.br Tá certo, muito obrigado, viu, pela participação de vocês, a gente agradece muito a participação. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo.